Música Fala ai galera, pra quem não conhece, eu sou o Stan e oi, estamos aqui com o segundo episódio de Armageddon Simplesmente, pra quem não assistiu o último episódio, recomendo que você assiste pra você entender o que tá acontecendo A gente tá num mundo apocalíptico, onde pode ter zumbis, né, esse pilantresco aqui, olha E também parasitas esquisitos, né, então a gente precisa tomar o máximo de cuidado, né E, basicamente, no último episódio, a gente fez uma mini parceria com o Johnny, né gente E a gente aprendeu que a gente precisa esquentar a nossa querida água pra virar água purificada, né Pra não ficar com veneno, olha só, sai pra lá, cripa, sai pra lá, cripa, meu Deus E meu Deus, essa série vai ser muito legal, porque a gente pode tá montando, sei lá, lojas e também coisas esquisitas E tem um parasita bem ali, mano, tem um parasita bem ali, velho Caraca, olha isso, olha isso, já começou a aparecer parasita, gente É desses bichos nojentos que eu tenho medo, velho É desses bichos nojentos que eu tenho medo, né, gente Mas antes, se você quer mais vídeo de Armageddon, clica no gostei Não esquece de se inscrever no canal, vamos bater a meta de 100 mil inscritos E ativa o sininho pra gente tá postando mais vídeos Lembrando, comenta no segundo vídeo do dia Hashtag Armageddon que eu vou dar o coraçãozinho, né Mano, que esqueleto chato, esqueleto como é um esqueleto normalzinho A gente não precisa gastar bala com ele, né Só vem aqui, ó, e toma Toma, esqueleto, seu pilantra Pronto, foi, agora o problema vai ser esses parasitas A gente bater neles, né Sai, zumbi, sai Zumbi chato, né, gente, zumbi chatão Primeiro, eu acho que eu não vou ficar aqui não, gente Vou ficar aqui não, porque ficar por aqui vai ser horrível Olha só o bloco ali do parasita Vamos sair desse lugar? Vamos procurar a cidade, gente Eu já tô vendo no minimapa Que tem muito parasita E também tem a cidade ali pra gente tá encontrando, né O problema é que Quanto mais tempo vai passando nesse lugar Mais parasitas a gente vai encontrar, olha só Tá vendo esse bloco aqui? Ele simplesmente é um meio que a espécie de infectado do parasita, né E pelo que eu vi, fizeram a chacina aqui com os lobos, hein Tão eliminando aqui em algum lugar Não sei se os parasitas atacam os mobs normais Mas eles têm a tendência de Simplesmente atacarem, né Tem mais zumbi ali E é a primeira vez que eu encontro esses parasitas Eles realmente são fortes, tá Muito fortes mesmo A questão é, cadê esse parasita? A gente, eu tô com sede, eu preciso beber água Beber água, beber água Vamos dar uma olhada como que é, gente Eu tô curioso, eu tô muito curioso Vamos ver se ali pra esquerda tem algum Se a gente encontrar algum vai ser da hora Vou mostrar pra vocês Vamos ver se a gente encontra Aparentemente Não estou encontrando nenhum Olha, tem Tem um lugarzinho interessante aqui, olha a cidade Ah, encontrei, encontrei Encontrei um parasita Encontrei Toma, seu pilantra É, ele não parece tão forte o parasita Mas ele é esquisito, vocês viram? Olha essa planta aqui, que coisa doida Ai, que nojo, gente Eita, Giovanna, que modinho Doido, né Bom, tem muita coisa que eu não sei sobre parasita Então quero que vocês me ajudem Comentem aí, tá Que lugar que é isso? Já tô numa cidade aqui Já tô numa cidade bem legal, né Muito louco essa cidade Tá, gente A minha intenção aqui é encontrar os parasitas E eliminar eles Ver se eu consigo Se eu tenho armamento suficiente Pra eliminar esses monstros Enquifedido Porque Querendo ou não Eu preciso dar uma estudada Sobre esses monstros E ir atrás de alguns, né Eu tô um pouco com receio De dar uma olhada Bom que amanheceu E a tendência de aparecer esses monstros É bem pouco Mas eu quero vê-los Eu quero vê-los Gente, voltei aqui Eu tava Não deu nenhum minuto direito Dois minutinhos direito Eu tava tentando procurar esses bichinhos Como vocês podem ver Ali tem uns porquinhos, olha Tem uns porquinhos E umas vaquinhas aqui, olha Olha que bicho doido Olha só Vamos dar uma estudada Vamos dar uma olhada bem de perto, olha Tem tipo uma espécie de sanguinho ali Saindo deles, né Eles ficam com uma parasita Bem Bem Mas bem visível, né Você percebe que ele é bem deformado E ele é muito feioso, né Vamos recarregar aqui, olha Recarregar minhas balas Porque eu já vou dar tiro nesses monstrinhos Inclusive, olha só Lembra que eu passei por aqui E não tinha Esse chão Agora tem Quer dizer que esses monstros parasitas Olha ele vindo pra cima da gente Meu Deus Eles vêm rápido Eles são rápidos Eles são rápidos Olha isso Eu tenho medo de ficar infectado Gente, eu tenho medo de ficar encantado Então eu vou eliminar eles Vou sair um pouco de perto Vamos eliminar esses outros aqui Tem outros aqui, ó Um pouquinho aqui, ó Toma Tô ficando sem bala Vamos correr um pouco Estão ficando sem bala Estou ficando sem bala Cara O problema Agora preciso recargar Recarregando Meu Deus Olha o tanto de sangue que saiu Olha a parasita saindo dele Ah, que nojo Aqui a parasita Detona Com o nosso Machado Com o nosso Treco aqui Toma Toma só uma Perfeito Explodiu Sai de perto Ai, que bicho esquisito Ai Esses bichos Será que esses bichinhos aqui Olha eles Eles spawnam essas espécies de árvore Ai, esses árvores Sai, que bicho Ai, ai Ai, estão Ai, estão Ai, estão Tira, 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 tira Mano Mano, esses parasitas são doidos Parasitas são doidos Parasitas são muito doidos Ai, acabou minha zoala Recarregação Recarregação Sai pra lá, bicho nojento Tá, tô ficando com sede Minha visão tá ficando embaçada Tá ficando muito embaçada Preciso comer, preciso comer Vamos ver se eu tenho o que? Pãozinho aqui pra gente Que o dia não deu pra gente E vamos ver se eu tenho mais água Aqui no meu inventário Logo, logo a gente vai precisar Ir atrás de mais água A gente tá ficando sem água Hum, a gente precisa ir atrás de água Porque se eu ficar com sede Vai ser um problema, né gente? Deixa eu ver quantas munições eu tenho Eu tô sem munição Eu já tô sem munição, cara Eu tô sem munição Acabou Acabou minha munição Acabou minha munição As únicas munições que eu vou ter Vai ser dessas armas aqui, olha Dessa arma aqui Deixa eu aproveitar Eu só tenho essa munição Vou me carregar Estão Porque não Não tá carregando Porque Aí foi Foi, foi Consegui me recarregar Perfeito Gente Eu vou ver se eu fico em um lugar mais fechado agora Vou encontrar algum lugar A minha intuição é que é encontrar a fazenda Porque a fazenda vai ser um bom lugar pra gente plantar coisa Consegui fazer também Uma espécie de riacho E meio que Podemos dizer Se alocar e ficar lá um tempo, né? Ou a gente pode ir atrás de outra coisa Mas tem essa estação aqui do trem Vou marcar um waypoint Vou marcar um waypoint aqui Aqui, ó Meu waypoint Estação de trem Pra gente dar uma olhada depois Vim aqui em vídeo, né? Seria interessante a gente dar uma olhada Estou gostando muito de fazer essa série, né? E olha o tanto de parasita ali, olha Ih, eu nem quero ver Que bicho esquisito Olha eles brigando ali Olha isso Olha o tanto Olha um subindo Na parede Caraca, velho Mundo apocalíptico Com os parasitas Né? Meu Deus, meu Deus Eu ainda fico me perguntando Que tipo de parasitas que tem ainda, né? Bom, gente Mas olha só A gente vai precisar encontrar algum lugar Se reestabelecer Falar com mais gente, né? Tem mais gente no servidor Pra gente conversar Tem um Cole Tem um Noah Tem um Kevin Tem um Gabriel Tem várias pessoas Pra gente estar aí atrás De uma conversa, né? Vamos aproveitar Que a gente tem uma crafting table E vamos fazer o que? Vamos pegar e fazer Nossos pãezinhos Porque logo, logo Eu vou ficar sem alimento, né? Então seria interessante Fazer nossos pães já aqui E não ficar sem alimento E não ficar sem meu alimento Perfeito Sobrou dois pãezinhos Temos aqui Eita Ferrou Ferrou Porque Se isso daqui estragar E eu não comer Inteiro Eu vou perder Todo esse pão que tem aqui Temos um pequeno problema Ainda precisa acostumar Com esse novo sistema Da nossa comida estragar, né? Bom Eu não sei que lugar A gente pode estar escolhendo Mas ainda tem que encontrar Essa fazenda A fazenda vai ser Um ótimo lugar, né? Pra gente ir atrás De comida E também De água Porque grande nome A água vai acabar Em qualquer momento E eu tô ficando Sem com sede Já de novo Olha isso Sede vai muito rápido Cara A sede Sede minha Acaba muito rápido Vou aproveitar E preciso pegar o que? Pedra Vamos aproveitar E pegar pedra Se eu conseguir pegar pedra Vai ser bom Pra fazer mais fornalha Eu tenho já quantas? Eu tenho duas Vamos fazer mais? Se eu fizer umas quatro fornalhas Eu acho que vai ser bom Será que tem alguma pedra por aqui? Será que não tem alguma pedra por aqui? Se eu tentar escavar por aqui? Acho que não, hein, gente? Acho que eu vou ter que procurar Algum lugar que tenha pedregulho Eu acho que não consegui encontrar Será que aqui no McDonald's Tem algum Aqui no nosso lanche net Tem algum Algum pedregulho aqui pra gente vir? Bom, eu vou ficar então o que? Vou ficar então Eu acho que Olha, tem fornalha aqui Perfeito, perfeito Tem duas fornalhas E tem aqui, ó 25 De dólar Caraca, tá cara essa água, hein? Essa carninha aqui Tá cara, hein? Tem mais um Mais um negocinho, olha Tem também outro lugar E tem água aqui pra gente Pra gente pegar água aqui, ó Perfeito Vamos então Conseguir muito mantimento Vamos ir atrás de Bastante Ih, já enchei meu inventário, né? Uh, caramba Uh, caramba Vou guardar essas coisas aqui Já enchei meu inventário Caraca, enchei muito rápido Meu inventário Vamos então ir atrás Eita, o Fenex morreu Pra um Ruptor Provavelmente foi um parasita Vamos atrás de conseguir Bastante coisa E meio que se manter Aqui no Apocalipse Porque, querendo ou não A gente precisa dar um jeito De ficar Meio que estável E não morrer tão fácil Aqui no Apocalipse Como vocês viram A gente não tem mais munição Dessas armas, né? A minha já tá quase acabando, né? E o nosso ponto tá estragando Isso é um pequeno problema Vamos então Continuar aqui Meio que fazer nosso mantimento E tentar fazer parcerias E começar a vender essas coisas, né? Por enquanto Eu só tenho coisa Pra mim ficar vivo, né? Eu não tenho nada pra vender Pra galera E conseguir itens Pra comprar, sei lá Alguma espécie de carro Ou talvez Arma, né? Então a gente precisa gerar Algum tipo de renda Pra comprar as coisas Aqui na série, né? Agora eu tô vendo Como que a gente vai fazer isso, né? Mas olha só, gente Espero que vocês tenham gostado Desse episódio, né? Não esquece De clicar no gostei Infelizmente Finalizando o vídeo por aqui, né? Logo, logo tem mais Vou postar vídeo Todos os dias dessa série, tá? Lembrando Que eu posto dois vídeos Um às 11 E outro às 16 Você que tá assistindo Armagedon aqui Assistindo essa série Lendo de Magnifico Clica aí no card E assiste o segundo vídeo, tá? E comenta a hashtag Vim pelo Armagedon, tá? Lembrando Me ajuda aí A bater a meta de 50 De 100 mil inscritos Me ajuda a bater a meta De 100 mil inscritos E manda um like Pra um amigo seu Pra qualquer pessoa, tá bom? Mas é isso aí, gente Eu vou partindo É isso aí, gente Eu estou partindo Deixa o like Vamos bater 300 gostos nesse vídeo Valeu Falou Fui